Espero que vocês gostem, é a primeira vez que eu estou fazendo essa apresentação, então eu preparei especificamente para falar de cauda longa. Eu vou começar abordando alguns temas em geral do e-commerce, depois a gente entra no tema específico de cauda longa. Só para me apresentar, acho que é a primeira e última vez que vocês vão ouvir falar de VTECs. A ideia aqui não é falar de VTECs, é falar de e-commerce. O mais importante aqui é meu e-mail. Se vocês tiverem qualquer dúvida, crítica, sugestão, fiquem à vontade em me passar um e-mail. É alexandre.sonsine.com.br. E quem quiser ver o conteúdo, tem bastante coisa no meu slide share. Deve ter mais de 30 palestras diferentes, palestras, aulas, apresentações que eu faço desde 2004, provavelmente. Eu estou no e-commerce desde 1999, então faz 15 anos que eu já estou nesse segmento e falo bastante sobre o tema. Vamos começar falando de coisa não tão boa. Na verdade, a gente vê a mídia fazendo bastante estardalhaço com as quebradeiras de algumas lojas virtuais, como se a gente estivesse passando por uma bolha e que o e-commerce não fosse lucrativo. Acho que esse é o primeiro ponto importante, principalmente quando a gente está falando para a PME. Um monte de gente já deve ter perguntado para vocês, mas quem tem loja virtual já no ar hoje aqui? Levanta a mão para mim, por favor. Quem está em processo de montar uma loja virtual? Legal, bacana. Então, tanto para quem tem quanto quem está em processo de montar, que é a grande maioria de vocês, isso não é verdade. Na verdade, é um ponto de vista que tem que ser respeitado dos jornalistas, mas essa bolha não existe. O e-commerce é lucrativo, sim, desde que ele seja bem feito. Ele dá dinheiro, sim, desde que ele seja bem feito. Então, isso que é importante. Como qualquer negócio, se vocês pegarem os números do Sebrae, a taxa de mortalidade do e-commerce é a mesma de uma empresa não e-commerce. Então, a gente não tem mais empresas fechando no e-commerce. Na verdade, o que está acontecendo hoje é que a gente está colhendo frutos de erros que a gente cometeu há três, quatro anos atrás. Como o e-commerce tinha menos concorrência, tinha uma euforia maior no segmento há três, quatro anos atrás, e os custos de marketing eram muito menores, era muito mais fácil fazer um e-commerce ser lucrativo. Então, as pessoas entravam de forma menos organizada e menos planejada e conseguiam fazer a operação da lucro. E continuaram fazendo exatamente a mesma coisa que faziam há três, quatro anos atrás hoje. Só que hoje a coisa é muito mais difícil, é muito mais complexa, e, consequentemente, as operações pararam de ser lucrativas, começaram a dar prejuízo e algumas lojas começaram a fechar. Então, essas notícias vêm desses erros que a gente cometeu há três, quatro anos atrás, em que vocês aqui que têm loja ou que vão abrir uma loja tem que prestar muito mais atenção para não cometer os mesmos erros. Os principais erros que eu vi nesses 15 anos de e-commerce, das lojas que fecharam, principalmente, foram esses seis erros aqui. Então, o primeiro erro de planejamento, é muito fácil abrir um e-commerce. Você vai abrir uma loja física, você tem que procurar um ponto, você tem que fazer o contrato de aluguel, assinar o contrato de aluguel. Você tem que fazer tanta coisa, tem tanta barreira até o momento de você abrir as portas e começar a vender, e tem tanto investimento em tempo e em dinheiro que você tem que fazer, que você planeja muito mais. O e-commerce tem plataformas gratuitas que você, em uma madrugada, se você se dedicar, você abre uma loja virtual. Então, essa facilidade faz com que a gente planeje menos e queira executar mais. E planejar pouco não é critério de insucesso. Segundo ponto, quem define o preço é o mercado, não é você. Eu já vi muitos planos de negócio onde o empreendedor vai lá e coloca o markup que ele vai ter, a margem que ele vai ter, ele fala, eu vou usar como premissa que eu vou ter um markup de 100%, então, que eu vou comprar por R$50 e que eu vou vender a R$100. O preço de compra, quem define é o mercado, você só consegue comprar mais barato se você tiver volume. E o preço de venda, quem define é o mercado também, porque é o consumidor. Então, o markup, a margem que você vai ter no seu produto, não é você quem define, é o mercado. Então, esse é um erro muito comum da gente ver. É dos planos de negócio, a planilha aceita qualquer coisa. Então, na planilha, o cara definiu uma margem, mas, no final das contas, tanto o preço de venda quanto o preço de compra já estão definidos. Isso não é uma premissa do seu negócio, é uma realidade. O consumidor ainda busca preço baixo. Então, o e-commerce, nos Estados Unidos, por exemplo, ele é muito mais uma ferramenta de conveniência, por mais que a Amazon, que é a maior varejista de lá, foque bastante em preço baixo, ele é muito mais uma ferramenta de conveniência, para você não ter que tirar o carro da garagem, parar no estacionamento do shopping, andar com sacolinha no shopping, carregar seu carro, voltar para casa. Então, toda essa jornada de compra é diminuída quando se fala em e-commerce. Então, a gente teria que focar muito mais em conveniência do que em preço. Mas ainda, para ganhar mercado, a gente foca mais em preço do que em conveniência. Então, o preço baixo ainda é uma realidade do e-commerce e muitas vezes você tem que operar no e-commerce com preços menores do que você opera na sua loja física para ser competitivo. Investimento contínuo em marketing é obrigatório. Isso é um outro erro comum do varejista que está acostumado a comprar um ponto. Ele vai lá, paga 100 mil, 200 mil, 300 mil em um ponto. E esse ponto se apropria do tráfego, das pessoas que passam em frente. É por isso que aquele ponto tem um valor. Porque tem pessoas que todo dia passam ali em frente e estão dentro do perfil daquela marca. Consequentemente, ele pagou o ponto, ele abriu a loja, tem um tráfego natural que acontece todos os dias, ele vai vendendo. Ele não precisa ficar colocando dinheiro em marketing. Um e-commerce, quando você abre, ninguém passa em frente da sua loja virtual. Ninguém vai digitar o seu endereço para testar, para ver se acha alguma coisa lá dentro. Então, o investimento em marketing contínuo não é necessário e obrigatório. Não tem como não ter. Ele vai ser eterno para que você consiga trazer tráfego para a sua loja, para que esse tráfego se transforme em pedidos. Então, se a gente fizer essa alusão com o físico, é o mesmo que você paga no ponto, mas de forma diluída. Então, você vai pagar isso constantemente, mês a mês. Então, é necessário investir em marketing para trazer tráfego para a loja. Um bom sortimento de produtos faz toda a diferença. Um erro comum, o cara tem, sei lá, 3 mil itens na loja física dele. E ele vai entrar no e-commerce e ele fala só que eu só vou vender esses 500 aqui para testar. Então, eu tenho 3 mil na loja física, só que só vou colocar 500 no e-commerce, porque, porra, dá trabalho para caramba você botar um produto no e-commerce. Você tem que tirar foto, você tem que escrever descrição, você tem que fazer um monte de coisa. Consequentemente, ele acaba reduzindo o sortimento dele e a redução do sortimento aumenta o custo de aquisição do cliente. Então, fica mais caro para ele adquirir um cliente e o custo de marketing dele, como uma despesa variável, fica mais alta e a conta acaba não fechando. Então, um erro muito comum é você reduzir sortimento para entrar mais fácil, o que acaba aumentando o seu custo de aquisição do cliente e, consequentemente, fazendo com que esse teste te diga não vale a pena ir para o e-commerce. Enquanto, se você tivesse entrado com os 3 mil produtos, pode ser que valesse a pena. E esqueça esse mito que o e-commerce é mais lucrativo e mais barato. Todo mundo acha que o e-commerce vai resolver o problema de se tornar rico. Então, vou abrir o e-commerce, porque vi um monte de gente ficando rico. Toda revista que leio tem um monte de gente enchendo, ganhando bastante dinheiro e ficando rico. E vou entrar no e-commerce por causa disso. Inclusive, dou bastante aula e o pessoal chega para mim e fala Pô, eu estou desempregado, então agora eu vou abrir um e-commerce, porque isso daí é o que dá dinheiro. Eu não sei direito o que eu vou vender ainda, mas eu vou abrir o e-commerce. Falaram, amigo, vai trabalhar em uma operação de e-commerce que estão pagando bem para caramba nas operações de e-commerce? Vai ficar seis meses, um ano lá, vai aprender o que é isso, depois você abre o seu. E o maior skill, a maior competência de um varejista é saber comprar. Então, independente de ser uma transação no meio eletrônico ou no meio físico, se o cara não sabe comprar, se ele não conhece o produto que ele vai comprar e não sabe o preço que ele tem que comprar, de nada adianta ele entrar no e-commerce, isso não vai resolver o problema dele. E um outro item que não está aqui, mas que costuma acontecer muito, pelo menos agora eu estou vendo bastante, que é o cara que está quase quebrado no físico, o cara tem três lojas ou uma loja, ele está quebrando no físico, ele fala, eu vou abrir o e-commerce para resolver meus problemas. É a bala de prata. O cara está se suicidando. Não abram o e-commerce se vocês estão quebrando. Não vai resolver o problema de vocês. Vocês têm que colocar muito mais energia e tem que ter um investimento, tem que ter um tempo de maturação que ele não vai resolver a vida de alguém que não está muito bem das pernas do dia para a noite. Então, esses mitos precisam acabar para que a gente possa efetivamente continuar evoluindo o e-commerce de forma acelerada e lucrativa. Para a gente começar, tem alguns itens aqui que eu coloquei, porque muitas vezes a gente começa executando sem planejar muito e a gente não sabe das particularidades do e-commerce. Por mais que a minha cabeça ficou fritando na palestra anterior, não sei se a de vocês também ficou, porque era muita informação, para mim, hoje, as duas principais competências de um gerente de e-commerce é tributário e logística. Hoje em dia, o que está fazendo a diferença para que a operação seja lucrativa, é tributação e logística. Por que os dois juntos? Pelo aquilo que ele falou, não adianta nada você abrir uma operação na Bahia se, dependendo do produto que você vai vender, o frete fica muito caro. Aí você não vende, porque o seu frete ficou tão caro que não adiantou nada você ter reduzido os seus tributos, porque você vai ter que subsidiar o frete e o subsídio do frete para você conseguir vender e ser competitivo é maior do que o tributo que você conseguiu reduzir. Então, além de conhecer de logística, conhecer de tributação, tem algumas outras siglas que são importantes, como ROE, taxa de conversão, para você medir a saúde da sua loja, como o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que é o direito de arrependimento. Toda compra não presencial, o consumidor pode exercer o direito de arrependimento e devolver em até sete dias essa compra e você tem que devolver integralmente o dinheiro para o consumidor. O chargeback, que é o risco de fraude, um cara que passou o cartão na sua loja física, quem está tomando esse risco é a maquineta. Então, você não deixa de receber mesmo que o cara estiver com aquele cartão roubado. No e-commerce, o risco é seu. Então, tem algumas coisas que são inerentes de uma operação de e-commerce, que são específicas de uma operação de e-commerce. Essas siglas aqui, todas elas, para um varejista, só existem para um cara que depois vai vender online. Então, antes de começar a vender online, para quem tem estrutura física, é importante fazer uma imersão no tema e conhecer muito bem do que é comércio eletrônico, de quais são as particularidades, para que efetivamente possa se montar um bom planejamento. Porque não adianta também sair e fazer um planejamento de um demonstrativo de resultado sem saber que você vai ter que ter uma linha ali de fraude e vai ter 0,5% do seu faturamento que vai sair como um custo de fraude porque vai ter o chargeback dos clientes que vão fraudar, vão passar um cartão roubado e você vai ter que entregar. O zero não existe. Se você estiver com zero de chargeback, você está perdendo dinheiro também. Então, tem uma série de fatores que vocês precisam conhecer antes de começar. O e-commerce de ontem era muito simples. Era fazer e-commerce, fazer um e-commerce, fazer marketing. O marketing te trazia tráfego, o tráfego te trazia pedidos e a roda girava sozinha. O e-commerce de hoje está um pouco diferente. Existe um negócio chamado CPC, que é o custo por clique. Qualquer anúncio que você faz hoje, 80% do marketing do e-commerce é CPC, basicamente. Quando você compra uma palavra lá no Google para que a sua loja apareça naquela palavra, cada clique que a pessoa dá no seu anúncio, você paga X centavos. Esse CPC vem aumentando, porque esse CPC está no modelo de leilão, tem algumas fórmulas que o Google usa para calcular, mas ele só vai aumentar. O CPC, lá atrás, era muito barato, custava 15, 20 centavos. E hoje a gente já tem um CPC que está entre 60 centavos e 1 real e isso só tende a crescer. O que acontece quando o CPC cresce? Então, eu passei de 60 centavos para 1 real, eu estou gastando uma moedinha de 25, uma de 5, uma de 10, são centavos, e isso vai quebrar a minha operação? Sim, os 40 centavos podem quebrar a sua operação. Porque aqui eu tenho um negócio chamado taxa de conversão, que é a quantidade de pessoas que eu preciso que venham para a minha loja para eu fazer um pedido. Então, se minha taxa de conversão é 2%, quer dizer que a cada 100 visitas eu tenho dois pedidos, ou que a cada 50 visitas eu tenho um pedido. Então, eu preciso de 50 cliques para ter um pedido, certo? Se eu pegar os 50 cliques e multiplicar por 20 centavos, eu tenho o custo de aquisição de cliente de 10 reais. Então, eu gasto 10 reais para adquirir um cliente que me custa 20 centavos o clique, ou 30 reais para o cara que me custou 60 centavos o clique, ou uns 50 reais para um e assim por diante. Se eu vendo algo que custa em torno de 300 reais, a venda é em torno de 300 reais, então, eu gastei 10 reais para adquirir aquele pedido, e aquele cara comprou 300 reais, eu tenho um ROI de 30. O ROI é simplesmente dividir o vendido pelo investido. Então, eu dividi o 300 por 10, eu tenho o ROI. Então, basicamente, aqui, essa coluna de ROI é sempre a divisão da coluna que está aqui do ticket médio pela do CPA, do custo de aquisição do cliente. O que está acontecendo? Quando o meu CPC era de 20 centavos, o meu ROI era de 30. Quando o meu CPC for de 1 real e 40, o meu ROI é de 4. O que quer dizer um ROI de 30 para um ROI de 4? Quer dizer que cada real que eu investia me dava 30 reais em faturamento. Hoje, cada real que eu invisto me dá 4 reais em faturamento. Quer dizer que antes eu investia em torno de 3% a 4% em marketing para a minha operação funcionar. Hoje, eu tenho que investir 25% em marketing para a minha operação funcionar. Entende o porquê que isso daqui foi o grande vilão que matou uma série de operações de e-commerce hoje? Porque as pessoas continuaram fazendo as mesmas coisas e continuaram... O CPC crescia pouco. Ah, não, o meu CPC aumentou aqui 5 centavos, 10 centavos. Só que esse aumento de 5, 10 centavos é um impacto muito grande ali numa despesa variável de marketing para trazer tráfego. Então, basicamente, hoje em dia, os grandes desafios são como que eu aumento minha taxa de conversão? Se eu aumentar minha taxa de conversão, o CPC eu não tenho como diminuir. Na verdade, até tenho, mas é muito difícil de diminuir o CPC. E ele tende a aumentar cada vez mais. Então, eu tenho que mexer em outros lugares. Como que eu aumento minha taxa de conversão? Para aumentar meu ROI sem mexer no CPC. Como que eu aumento meu ticket médio? Então, como que eu vendo um cara que comprou 300 reais? Como que eu empurro para ele um outro produto, um acessório, faço um upsell para que ele compre 350? E como que eu aumento a recorrência de compra? Como que eu faço esse cara voltar de forma recorrente e comprar novamente na minha loja para diluir esse custo de aquisição do cliente? Hoje em dia, o custo de aquisição do cliente está muito caro. Tem algumas pesquisas que eu vi da Forrester. Na verdade, essa pesquisa vai ser divulgada pelo e-commerce Brasil, não sei quando, mas que o custo de aquisição do cliente no Brasil para o e-commerce está entre 40 e 50 reais. Então, para você ganhar um novo cliente, você gasta entre 40 e 50 reais. Se você tem um ticket médio de 150 reais, você gastou 33% do que você faturou para adquirir um novo cliente. Então, não dá para sobreviver adquirindo novos clientes o tempo todo. Você precisa pegar esse cliente que você adquiriu e fazer ele ter um ciclo de recompra que faça com que você possa diluir esse custo de aquisição do cliente. Então, evoluindo nessa questão do e-commerce, depois entrando nos casos de cauda longa, de como a gente pode fazer isso olhando para a cauda longa, para os e-commerces de nicho, o consumidor está mudando. Se vocês forem pensar, acho que há cinco, seis anos atrás o smartphone não existiu, existia muito pouco. Essa dependência de smartphone que a gente tem hoje, há três, quatro anos atrás, ela não existia. Hoje, você pesquisa algo no smartphone, aí você vai na loja física para pegar no produto, aí você volta no seu tablet e mostra para a sua esposa, e aí você chega na sua empresa e abre seu notebook e compra. Então, hoje, a jornada de consumo, você tem o momento da experimentação, você tem o momento que você tomou a decisão e você tem o momento que você efetivamente transacionou. Então, você tem vários momentos que acontecem em pontos de contato diferentes. A gente tem um consumidor hoje, que é o Omnicanal, que ele trafega por esses pontos de contato de forma desordenada e você tem que estar sempre oferecendo para ele a mesma experiência de compra. Então, do outro lado, na visão do varejo, você precisa estar preparado para esse consumidor que hoje é multicanal e exige isso. E aí, como que a gente pode fazer isso? Alguns dados, esse daqui é da Ipsos, 44% das pessoas dessa pesquisa buscaram online e compraram online. 17% visitaram uma loja física primeiro e depois compraram online. 51% buscaram online e visitaram a loja física para comprar. Então, eles olharam, escolheram online e depois foram comprar na física. 32% buscaram online e visitaram a loja para ver o produto e depois voltaram no online para comprar. Então, o consumidor é esse cara. ele vai trafegar por uma série de canais e aí hoje a gente chama esse tipo de venda de venda omnicanal. Então, eu tenho a venda single canal e eu tenho a venda omnicanal. A venda que o cara foi lá, entrou na loja, comprou e foi embora e eu tenho a venda que ele trafegou por vários pontos de contato. Lá nos Estados Unidos, as vendas omnicanal, elas já representam 52% das vendas totais. Esse gráfico é muito legal, é da Forrester. Mostra varejo americano. Então, eu estou falando de 3,1 trilhões de dólar em 2014. Se vocês somarem os três aqui, vai dar mais ou menos isso. E eu vou chegar em torno de 4 trilhões de dólar aqui em 2018. Esse azul clarinho são vendas online. Então, hoje eu tenho 7% das vendas que são feitas online. Esse azul esverdeado aqui, ou verde, não sei, ele representa as vendas que foram influenciadas pelo online. Então, de alguma forma, o online influenciou essas vendas. E aqui é a venda single canal. Então, hoje, mais da metade das vendas já são omni-channel. São vendas onde o consumidor trafegou de alguma forma no online, no mobile, no tablet, no notebook, e depois consumiu o produto. E aí a gente precisa ser mais eficiente em todos os momentos onde esse cliente está em contato comigo. Então, para eu trazer visitante para a minha loja, eu tenho que fazer marketing. Certo? Então, a ação de trazer visitante é fazer marketing. Para eu fazer esses visitantes colocarem produto no carrinho, que deveria ser meu segundo objetivo, então, o cara vai navegar, vai escolher o que ele quer, vai pôr produto no carrinho, eu tenho que dar usabilidade, então, facilidade de navegação. Eu tenho que ter um bom portfólio de produtos e eu tenho que ter preço. Então, esses são os três ativos que fazem com que um cara que veio para a sua loja coloque produto no carrinho. Depois, para do carrinho eu conseguir fazer esse cara e ir para o processo de checkout, eu preciso ter interface flexibilidade. Hoje, de 70% a 80% das vendas no e-commerce são feitas por impulso. Se você não tem uma interface fácil, aquele negócio de esquecer a senha, puxa, digita aqui um monte de coisa. Então, tem uma série de obstáculos impeditivos que fazem o cara decidir não tomar, acabam não tomando a decisão naquele momento porque o processo de checkout não tem uma boa flexibilidade. E aí, aprovação de pagamento. Hoje em dia, você tem dos pedidos captados em torno de 70% dos pedidos que são aprovados. Então, tem 30% dos pedidos que não são aprovados que dependem de um sistema bom de clearing e também de recuperação de pedidos. Então, a gente precisa ser eficiente em todas essas fases do funil para poder aumentar a conversão, para poder melhorar a experiência de compra do cliente e oferecer para ele um processo mais clean, que ele possa se tornar um cliente fiel e voltar a recorrer na sua loja e fazer novas compras. E aí, quando a gente fala de cauda longa, onde a cauda longa entra nesse contexto? A cauda longa, na verdade, a gente está falando dos players de nicho. Então, eu vou dar uma série de exemplos de casos de sucesso de players de nicho no e-commerce, mas, basicamente, você tem pouco sortimento de produto com uma diversidade grande. Então, se eu falo que é uma loja de nicho que vende celular, eu tenho que ter muito mais celular do que o Extra tem, do que o Walmart tem, do que a Casas Bahia tem. Então, os players que são top sellers, eles têm margens muito baixas e trabalham normalmente com 20% do sortimento que mais vende no e-commerce. O player de nicho vai ser focado no nicho, ele vai estar focado na cauda longa e vai ter um sortimento muito interessante dentro do nicho que ele se propôs a trabalhar. Quais são os prós e contras da cauda longa? Então, primeiro, eu preciso ter menos sortimento, mas eu preciso ter uma maior diversidade nos itens que eu me propus a ter. Então, se eu estou falando em celular, eu não preciso ter 300 mil itens como tem o Walmart. Eu vou poder ter 5 mil itens, só que esses 5 mil itens vão ser celular. O Walmart tem 300 mil itens, desses 300 mil itens, mil é celular, por exemplo. No caso de um player de nicho, ele vai ter que ter 5 mil ao invés de somente mil. Então, ele tem um menor sortimento, se a gente comparar com um grande player, mas ele tem que ter mais diversidade nesse sortimento que ele tiver e, obviamente, ele tem que ser especialista no conteúdo. Ele teria que ter fotos melhores, ele teria que ter conteúdo melhor, mais bem escrito, mais revisões, avaliações. Então, ele precisa se preocupar muito com o conteúdo, porque ele vai se tornar um especialista naquele tema. Tem menor escala, a gente não consegue escalar tanto. Uma coisa é um Walmart que vende tudo, ou quase tudo. Outra coisa é um cara que vende só celular. Então, você não consegue escalar tanto as vendas quanto um grande player, mas você tem maiores margens de lucro. Então, você tende a ter uma margem de lucro maior, porque, por um lado, você pode cobrar um preço um pouquinho mais caro, muitas vezes, se você é especialista no negócio, porque o consumidor compra, porque ele sabe que você é o especialista e você ajudou ele a tomar a decisão de compra, e ele não se preocupa tanto com o preço. E aí você consegue ter maiores margens de lucro para isso. Tem um menor custo de aquisição do cliente. É muito mais fácil você vender somente celular do que vender tudo, porque você consegue comprar palavras, por exemplo, mais específicas. Então, você tem um custo de aquisição do cliente que vai ser mais menor. Então, margens maiores, custo de aquisição do cliente menor. Você é especialista em tudo o que você vende. E, hoje em dia, com o conceito dos marketplaces, você chega para um Walmart e fala Walmart, você quer ter 5 mil celulares? Conecta aqui comigo. Eu sou o Walmart e hoje é um marketplace. Você disponibiliza para esse cara e, através dele, também consegue realizar vendas. Então, não deixa de estar dentro desses top sellers. Como você diminui o custo de aquisição do cliente? Então, aqui é um exemplo, não dá para ler aqui, mas não era nem o objetivo. Aqui é um exemplo de palavras-chave que você vai comprar. Ao invés de você comprar, por exemplo, a palavra-chave LG, você vai comprar a palavra-chave celular LG, sei lá, XPTO, ou Sony, Xperia, tal. Então, você vai cada vez mais comprar palavras que têm menos acesso, têm menos tráfego, mas são muito mais nichadas, são muito mais específicas. Essas palavras costumam ter um CPC mais barato, têm menos potencial de ter clique, então você vai ter uma palavra mais barata que vai te aumentar a margem e vai te diminuir o custo de aquisição do cliente. Então, focar no custo de aquisição do cliente é importante. As palavras long tail, então, eu vou dar um exemplo, sapato 33 para festa, ao invés de somente sapato para festa. Você poderia comprar a palavra sapato para festa, se você fosse uma loja de sapatos, ou você pode ser uma loja especializada num certo tamanho de sapatos, que vai comprar a palavra sapato 33 para festa, que é muito mais barata e muito mais assertiva do que a palavra sapato para festa. Com o conteúdo especializado, você vai ter um SEO melhor, então você vai ter uma otimização aos buscadores melhor, porque você tem um conteúdo especializado, o Google vai indexar melhor suas páginas, vai posicionar melhor suas páginas. Então, você tem um tráfego orgânico vindo desse SEO muito melhor. Você vai ter como usar as redes sociais para encontrar os entusiastas do seu nicho e usar isso a seu favor. Você tem como definir muito mais facilmente as pessoas, o perfil das pessoas que navegam, que acessam a sua loja. Então, a gente vai falar do primeiro case, que é de sapatos 33, 34, para mulheres. Você sabe exatamente quem são as pessoas que vão consumir o seu produto e é muito mais fácil de encontrá-las nas redes sociais. Você tem que se tornar um especialista em referência no assunto para o cliente saber que quando ele pensar em comprar um sapato, ele vai entrar no seu site. Como a Netshoes, na minha visão, ainda pode ser considerada um player de nicho, mas quando você pensa em artigo esportivo para comprar pela internet, você pensa em Netshoes. A Centauri tem um share, mas Netshoes é sempre o que vem à cabeça e dificilmente vocês deixam de passar na Netshoes quando vocês querem comprar algum artigo esportivo, mesmo que vocês vão na loja física depois. E procurem um nicho pouco explorado. Na verdade, a gente vai falar do primeiro exemplo que eu gosto muito, que é do sapato 33, 34, para mulheres. Tem vários nichos que são muito pouco explorados. Tem um Oceano Azul para ser explorado, de e-commerce de nicho, que vão ter baixos custos de aquisição de cliente, porque o CPC vai ser baixo, e vão ter margens mais altas, porque você vai estar oferecendo um serviço exclusivo para o seu consumidor. Esse daqui é o caso, o primeiro caso que eu trouxe, que é de sapato 33, 34, somente para mulheres. Eu não sei quais são as mulheres aqui que calçam 33, 34, mas a mulher que criou esse site, ela disse que é quase impossível de achar sapato 33, 34 para mulher, é muito difícil, tem um sortimento muito pequenininho, quando tem, você não tem o modelo que você quer. Então, ela criou um site que se chama 33 e 34.com.br. Ainda não está no ar, está para subir, mas é um conceito interessante e é um conceito de como fazer o e-commerce de nicho. Então, não é nicho só de sapato, é sapato feminino 33 e 34, porque tem uma demanda reprimida de mais ou menos 5 milhões de mulheres que usam 33 e 34 no Brasil e que têm dificuldade de encontrar o produto delas em lojas normais, porque tem muito pouca saída, então o pessoal não tem nas lojas físicas. Outro exemplo bacana é de pet, a Pet Love, por exemplo, teve um aporte de uma série de fundos, mas a Pet Love é específica no segmento pet. Ela poderia ser mais específica ainda, ela fala de pet em geral, mas podia ser uma loja de pet para cachorro, por exemplo. Está lá, ela vai vender coisa para cachorro, para gato, para apagaio, para tudo. Mas algumas coisas legais que eu trouxe que eles conseguem fazer em um e-commerce de nicho, a Pet Love, por exemplo, tem uma calculadora que te ajuda a saber quanto o seu pet come. Então, você fala qual é o seu pet, quando ele nasceu, qual é a raça, qual é o peso, e ele vai te ajudar a dizer quanto de ração esse seu pet vai comer e ele vai te oferecer uma funcionalidade de você ter uma assinatura de ração. Então, você poder sempre receber, de acordo com o que o seu pet consome, um produto. Esse é o melhor jeito para você ter recorrência de compra. Inclusive, quando você fala em sites de nicho, a gente vai ter muitos exemplos aqui que a gente vai ver sempre o fomento da recorrência de compra de alguma forma. Então, aqui ele faz um incentivo a isso, a criar um modelo de assinatura para ele diluir esse custo de aquisição do cliente em muito mais compras. A Wine também é um case grande. Eu trouxe esse case porque me interessa bastante. Eu não sei se algum de vocês é cliente da Wine, do clube de vinhos da Wine aqui. Um, dois, três, quatro. Quatro pessoas aqui, deve ter umas 100, 150 pessoas, são clientes da Wine, do clube de vinhos. Eles têm um contexto do Clube W ali, que você entra lá, você paga uma mensalidade e você recebe um sortimento de vinhos na sua casa todos os meses. E, se não me engano, 80% da receita da Wine vem do clube. Então, um outro segmento de nicho, que são vinhos, e um contexto de assinatura para fomentar a recorrência de compra. A Bebe Store, o Wynn era da Baby, talvez por isso que ele foi chamado para falar de Calda Longa, antes de estar nessa startup que ele está hoje. e a Bebe Store comprou a Baby, mas a Baby tem algumas coisas legais. Um cara que compra... Eu não sei quem tem filho pequeno aqui, eu tenho filhas, tenho gêmeas de um ano. E, além de você ter uma vida, viver num mundo meio insano, enquanto elas são pequenas, tudo você esquece, desde a fralda até o poeninho umedecido. Então, se você tem algum site que possa te ajudar a conhecer o que vai acontecer com três meses, com quatro meses, com cinco meses, porque vai mudando, o leite muda, não é mais o X, agora o leite é Y, a fralda muda, a fralda para a noite é outra. Então, se tem alguém que consegue te ajudar com isso, você vai utilizá-lo de forma de conveniência. Então, a Bebe Store, e, além de uma loja de bebê, você ganha dois clientes, porque você ganha normalmente a criança, que tem um poder de recorrência de compra muito grande, porque tudo se perde. Às vezes eu peço para a minha esposa parar de dar comida para minhas filhas para usar uma roupinha que comprou e que nunca usou. Eu falo, por favor, amor, para de dar comida para elas que foi cara a roupinha. Mas ela não me ouve. E aí você ganha a mãe também. A mãe é uma potencial consumidora. Por que não tem o pai aqui? Porque 90% das compras de coisa de bebê... Então, não tem a Papi Store, só tem a Mami Store. E tem a loja de brinquedo. E tem o clube de fralda, que é a forma com que a Bebe Store conseguiu criar um sistema de recorrência. Então, você tem... Depois vocês entram lá, mas você tem uma forma de conseguir montar o seu kit de acordo com o perfil dos seus filhos e receber esses kits mensalmente em casa. Então, além de você ganhar uma criança como cliente que tem uma recorrência de compra imensa, até hoje eu recebo e-mail da Amazon, eu fiz um enxoval lá nos Estados Unidos, fiz um enxoval da Amazon, até hoje eu recebo o enxoval da Amazon, e falo, suas filhas estão com nove meses, nove meses é a época da papinha de não sei o quê, de não sei o quê, não sei o quê, quer comprar. Então, ele sabe o que vai acontecer com a criança de acordo com a primeira compra. Ele também consegue oferecer produtos para a mãe, consegue oferecer brinquedos e fazer um tipo de assinatura como essa, de kits, de coisas que você vai precisar ali com recorrência. E aí alguns outros casos que eu acho interessante. Connect Parts, você entra... Hoje é uma das maiores lojas de acessórios automotivos do e-commerce. Você entra e pode encontrar peça para o seu carro. Então, em vez de você ficar procurando qual é o espelhinho que é compatível com o seu carro, você clica no seu carro e consegue fazer uma pesquisa rápida de encontrar o que você está procurando. O Atômico, saiu isso no The New York Times, o Atômico é de Marília, essa Connect Parts. O Atômico fez o primeiro investimento no Brasil aportando a Connect Parts. Então, você vê a força desse tipo de operação de e-commerce. A Magazine Luiza comprou a época Cosméticos. Não sei quem já conhece a época Cosméticos, mas a Magazine Luiza, que é uma empresa mais generalista, comprou uma empresa de nicho de e-commerce que tem uma feature legal, que é escolha o seu presente. Brindes para ele, kits, novidades. Por que não tem o para ela? Porque a mulher sabe comprar cosméticos, o homem que não sabe. E a mulher normalmente entra para dar presente para o marido, então, por isso que tem o para ele aqui e ela consegue encontrar, ou para o marido ou para quem quer que seja. Outras lojas de nicho, a Glamour, é uma loja que não tem nenhum apelo no mundo físico e hoje vende muito pelo e-commerce. Tem uma série de marcas, são eles que operam a Calvin Klein online no Brasil, também faz muita diferença. A gente vê que essas lojas de nicho têm muito mais potencial de crescer do que uma loja generalista. Webphones, que eu dei exemplos de telefone, nessa loja também só vende celulares e tem algumas lojas de nicho de celulares que também são de sucesso no e-commerce. Essa loja eu gosto muito, a I Love Flats. Eu gosto não porque eu não uso esse tipo de produto, mas eu gosto do conceito. Ela só vende sapatilhas. Só. É uma loja de nicho para mulheres que querem comprar sapatilhas. Então, tem todos os estilos de sapatilhas. Chamar iloveflats.com.br. Então, um contexto interessante. Deve ter tido alguma experiência nesse sentido, daquela mesma experiência da menina que calça 33 e que não achava o sapato para ela. Alguém deve ter tido essa mesma experiência no I Love Flats. Livraria Cristã. Então, segmentada por tema. Esse cara aqui só tem livros, CDs, DVDs dentro do segmento cristão. Flaminga. Só vende roupas para mulheres de tamanho grande, a partir do 44. Inclusive, tem um provador virtual sensacional. Depois, entrem e vejam o provador virtual. Você diz, dentro de seis passos, você diz o tamanho, o perfil do seu corpo. E, no final, ela te fala quais são as roupas que vão ter o melhor caimento para o perfil do seu corpo. Você não dá medida nenhuma. Você fala como você é. Se o seu quadril é maior, menor, busto maior, menor. Então, você segue uma sequência ali, vai falando do seu perfil. E, no final, ela te dá quais são as roupas que te dão o melhor caimento. Porque, além de ser um e-commerce de nicho, ela conhece o perfil do consumidor dela, que sabe que são poucas as roupas que ficam bem em qualquer corpo de mulher, um pouco mais gordinha. Então, ela dá uma forma de conseguir amenizar essa questão, entregando para ela uma inteligência de como ela vai conseguir encontrar o melhor produto para ela. E, para fechar, é importante descobrir um nicho que você possa se especializar. Já tem vários nichos saturados, como artigos esportivos. Pelo que a Netshoes fez, tem muito pouco espaço. Vai ter espaço, por exemplo, há três meses atrás, a gente fechou uma loja de um cara que vai vender artigo esportivo de futebol americano. Então, ele só vai ter coisas de futebol americano. Aí rola. Aí é legal. Então, dá para ter um nicho dentro de artigos esportivos que ainda não está bem explorado, que poderia ser melhor explorado. Oferecer uma experiência exclusiva. Um exemplo que a gente acabou de citar da Flaminga, que tem o provador virtual, que dá uma experiência para a mulher. Ela não vai comprar. Pode ter uma outra loja, tamanho grande, com produto parecido. Ela vai comprar nessa loja, porque essa loja tem uma experiência para ela totalmente diferente. Ela tem muito mais segurança que aquilo vai ficar bom. Então, o e-commerce de nicho permite que você crie uma experiência para o consumidor bem personalizada. E fidelizar para recomprar. O grande segredo do e-commerce, não só no nicho, mas em todos os setores, é você ter recompra. Porque se você sobreviver somente de aquisição de novos clientes, não vai fechar a conta. Então, você tem que ter ferramentas para fidelizar os clientes e fomentar a recompra. Se possível, ter um modelo inteligente de assinatura de compras. Gente, obrigado. Meus contatos estão aqui. Vou estar aí à disposição para falar um pouquinho. se alguém tiver uma dúvida.